Olá a todos, quero fazer um convite muito especial para que todos vocês participem 18 a 21 de abril na quarta edição da Norte Show. A Norte Show vem trazendo muita novidade, muita tecnologia e muita informação para o setor do agro. Nós estamos com mais de 300 expositores que vão estar expondo mais de 1.400 marcas, então nós contamos com a presença de todos vocês para que esse evento seja realmente brilhante. Na quinta-feira, dia 20, nós teremos o evento 100% Carne, que é um evento de estações de churrasco que vai acontecer a partir das 19h aqui no Rancho do Criador. Na sexta-feira, para finalizar e fechar com chave de ouro, nós estaremos tendo um leilão presencial que estará sendo transmitido também pelo AgroCanal e já contamos com mais de 1.500 animais, realmente animais selecionados da prateleira de cima, que quem vier para fazer bons negócios, eu tenho certeza que vai sair daqui muito satisfeito. Um grande abraço a todos.